E tem uma ação muito bacana acontecendo lá na Zona Sudeste de Terezina e faz parte da campanha Agosto Lilás. É uma Blitz Maria da Penha. A Ana Paula Barreira já está ao vivo lá no local e tem informações pra gente. Saiu da Jum 23 e agora está aí na Zona Sudeste, né? Isso, Ana, rapidinho pra mostrar detalhes dessa ação pra gente. É com você, minha linda. Ó, Três, começa daqui a pouquinho essa Blitz da Lei Maria da Penha que já está acontecendo aqui na capital desde o início do mês, né? Que é o Agosto Lilás, que faz alusão à violência contra a mulher. E o que acontece? Hoje, daqui a pouquinho, às 7h30 da manhã, vai começar essa Blitz porque aprender nunca é demais, né? Ter conhecimento, principalmente sobre essa lei. Hoje vai acontecer essa ação aqui no bairro de Seu. Nós estamos aqui na Praça dos Correios, onde aqui nas proximidades vai acontecer essa Blitz. Daqui a pouquinho a equipe vai chegar aqui. É na avenida... No cruzamento da avenida Francisco de Almeida, com a rua que passa aqui na Praça dos Correios. Então vai ficar por aqui essa Blitz educativa. Mas quem vai explicar pra gente melhor como vai funcionar essa ação é a Zenaide Lustosa, que é a secretária da Mulher, que já está aqui com a gente, como que vai funcionar. E é muito importante, como eu disse agora há pouco, aprender nunca é demais, né? Muito bom dia. É, bom dia, né? Nós estamos aqui, já são várias as Blitz, Maria da Penha, que a gente realiza nesse mês de agosto, que são 18 anos da lei. A lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas e importantes do mundo, não só do Brasil. Ela prevê toda uma política de prevenção e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Então dentro da lei você tem os tipos de violência, você tem o funcionamento da rede de atendimento e da rede de enfrentamento dessas mulheres, quais os equipamentos que podem estar disponibilizados para as mulheres. Então a gente faz todo esse diálogo sensibilizando a sociedade da importância da implementação da lei, da importância das mulheres saberem os tipos de violência, porque geralmente as mulheres vivem num ciclo de violência que vai e volta, são altos e baixos, mas muitas vezes também elas não conseguem perceber que tipo de violência elas estão sofrendo. Então além da gente fazer esse diálogo com a sociedade, sensibilização dos tipos de violência, a gente divulga também os canais de atendimento, porque é muito importante que as mulheres denunciam, até porque a maioria das vítimas de feminicídio, elas não têm mais de 80%, não têm nenhum boletim de ocorrência. Então quando você denuncia, você está tendo o acompanhamento do Estado e a proteção do Estado. Como é que a população vem recebendo, toma cuidado com o gatinho aqui, que está aqui no meu pé, como é que a população vem recebendo essa ação, vem aceitando bem, prestando atenção em tudo que vocês vão falando? Olha, é muito importante a gente colocar, eu vou dar um assim, você vê, hoje o Piauí, por exemplo, saiu os dados do 180, que é o Disco Mulher, que é um canal de atendimento ligado ao Ministério das Mulheres, onde diminui o número de denúncias nesse canal e nós temos uma justificativa, que hoje o Piauí é um dos poucos estados que tem um canal específico, que é o 0800-000-1673, que você pode estar ligando, você pode estar pegando informações, lá você tem psicóloga, você tem assistência social, então é uma central de acolhimento emergencial para as mulheres em situação de violência, que funciona no 224 municípios do Estado do Piauí, 24 horas. Daqui do Diceu, nos próximos dias, outras regiões serão contempladas com essa ação? Assim, não só, nós vamos realizar seminários, já audiência pública na Assembleia Legislativa, o lançamento do selo Mais Mulher, que prevê as boas premiações, as empresas que têm as boas práticas, que dão de gênero dentro das suas organizações. Então, são várias ações que até o dia 31 de agosto a gente vai estar desenvolvendo, não só em Teresina, mas em todo o Estado, na prevenção à violência contra as mulheres. E nesses 18 anos da Lei Maria da Penha, onde a gente precisa intensificar essa luta pela vida das mulheres. Com certeza, muito obrigada pelas informações. Toma cuidado com o gatinho aqui, Três, que está aqui no meu pé o tempo todo. Vou pedir para o Francílio mostrar. Olha, que eu estava morrendo de medo aqui, passando as informações para vocês, e morrendo de medo de pisar no gatinho. Mas conseguimos passar bem as informações, um mês importante, né, que faz alusão, né, à violência contra a mulher. É uma ação importante que acontece aqui no Estado do Piauí, não só no mês de agosto, mas o ano inteiro, que vale é conscientizar sempre as vítimas, principalmente as pessoas que praticam esse ato de violência. Volto com você, Três. Ô, Ana, obrigada por tantos detalhes. É uma campanha pra lá de importante. Desde o início de agosto a gente está aqui noticiando as ações que fazem parte dessa campanha, desse mês. E é, Ana, quando eu estava na externa, eu sempre tinha esse presente aí nas manhãs da nossa programação. Esses bichinhos ficam pela rua, infelizmente, né, alguns abandonados, e sempre que eles veem a gente aí posicionados, eles vão em busca de carinho. Dê o seu carinho a ele, obrigada pelas informações, minha linda, também agradeço à secretária pelos detalhes. É, gente, reportagem, realmente, são várias situações, e tem essas também que enchem o nosso coração de alegria, né, alegria de estar perto desses bichinhos que sempre abordam a gente, viu? Gostei.